Então cantemos todos, Tudo Vem De Ti. E das Tuas próprias mãos, Te damos, E das Tuas próprias mãos, Te damos, Tudo Vem De Ti, Senhor. Tudo Vem De Ti, Senhor, E das Tuas próprias mãos, Te damos, E das Tuas próprias mãos, Te damos, Quem é semelhante a Ti, E a quem pode ser comparado, Deus que tudo fez, Tudo é Teu, Quem é semelhante a Ti, E a quem pode ser comparado, Deus que tudo fez, Tudo é Teu, Tudo vem de Ti, Senhor, Tudo vem de Ti, Senhor, E das Tuas próprias mãos, Te damos, E das Tuas próprias mãos, Te damos, Tudo vem de Ti, Senhor, Tudo vem de Ti, Senhor, E das Tuas próprias mãos, Te damos, Quem é semelhante a Ti, E das Tuas próprias mãos, Te damos, Quem é semelhante a Ti, E a quem pode ser comparado, Deus que tudo fez, Tudo é Teu, Quem é semelhante a Ti, E a quem pode ser comparado, Deus que tudo fez, Tudo é Teu, Quem é semelhante a Ti, E a quem pode ser comparado, Deus que tudo fez, Tudo é Teu, Quem é semelhante a Ti, E a quem pode ser comparado, Deus que tudo fez, Tudo é Teu, Deus que tudo fez, Tudo é Teu, Deus que tudo fez, Tudo é Teu, Amém! Quero chamar agora as crianças...